Oi meninas, oi meninos, tudo bem com vocês? Espero que sim. E aí gente, pronto pra mais um vídeo? Hoje eu escolhi esse modelo aqui, porque eu postei a foto, tá? Lá no Insta, num lacinho até mais escurinho que esse, que era uma encomenda, na fita mais escura, né? Na 86 da Sandy. E vocês me pediram pra poder tá trazendo essa dica aqui, gente, que é uma dica que eu só acho super maravilhosa. Por quê? Gasta 1,17m de fita, número 5, pra fazer. Ele fica no tamanho de 8cm, é super leve, são 3 butiques, tá? Aqui, ó, eu fiz o acabamento na meia slim, porém dá pra fazer ele também no bico de pato, que vocês vão tá vendo por aqui. E ó, o meio, eu usei vários tamanhos de pérola, sobras, que eu vou misturando, e depois vou aproveitando, tanto no arco, quanto no miolo, pra fazer essa chuva de pérola aqui, e usei o ponto de luz, tá vendo? Fiz ele nesse rosa, fiz também nesse rosa clarinho, olha que lindo, gente, levíssimo, tá? Eu amo esse modelo, as mamães também adoram, porque ele é um falso lançarote, por ser leve, ele é grande, volumoso, mas ele é leve, tá? E eu adoro. Vamos lá, passo a passo, porque essa dica aqui, ela é rápida, sem contar o miolo, tá? Nós vamos precisar de três pedaços de fita, dois no tamanho de 40 centímetros, ó, fita número 5, dois pedacinhos de 40 centímetros, tá? E um pedaço da mesma fita, na medida de 37 centímetros. Fita número 2 pra acabamento, e um pedaço de meia de seda, ó, nós vamos precisar, pra fazer isgelim, 11 centímetros, gente. Então, ó, você vai cortar, tô cortando pra algumas meninas que têm essa dúvida, que são iniciantes, pra elas verem o processo. Se abriu, tirou da sacolinha, tira um pedacinho, assim, de 11 centímetros, que eu já já vou te mostrar o que você vai fazer com ela, tá? Pro meio, fio de nylon, 25 milímetros, e pérolas, ó. Aqui eu já deixei até o ponto de luz misturado, que como eu tô fazendo vários modelinhos desse, também vou fazer no biquinho de pato, então, eu já tô deixando aqui, ó. Aqui eu coloquei pérolas de 4, tá? 3 e 5. Pérola de 3, 4 e 5. E misturei bem as cores, tá vendo, ó? E é assim mesmo que eu vou ir trabalhando. Aí, peguei os pontinhos de luz, que é aquele que se costura com o nylon, pra poder também tá fazendo esse acabamento. Fiz uma variedade, isso daqui eu não vou usar, não. Ela tá aqui por algum motivo, que eu não sei qual. Mas vamos lá? Então, ó, vou começar com a meia isgelim, pra quem não sabe, vocês vão abrir, e vão ir fazendo isso aqui, ó. Arregaçando ela, tá? Abrindo ela, ó. Se você tiver dificuldade, dá uma enroladinha pra cá, e ela já vai automaticamente encorpando no slim. Quanto mais rápido você for, mais rápido ela fecha ali, ó. Nós vamos usar essa parte lisa, tá? Essa daqui fica pra cima, essa daqui é o avesso. Vou deixar reservado aqui na lateral. Então, agora nós vamos separar aqui, dois pedacinhos de 40, e um pedacinho de 37. Vamos fazer esse esquema. Eu quero que vocês façam exatamente dessa forma aqui, ó. Vou selar as pontas. Peraí que o ventilador tá atrapalhando. Prontinho, meninas. Reposicionei o ventilador, tá? Ó. Você vai selar as pontas. Ok. Agora eu quero que você faça essa marcação aqui em uma das pontinhas, tá? No meio. Vou dobrar no meio. Eu vou marcar aqui. Pronto. Agora eu viro com essa dobra. E vou fazer essa marcação aqui, tá? Prontinho. Vou virar. E vou fazer essa marcação aqui, ó. Ali, ó. Ficando desse jeito aqui. Eu fiz aquela marcação. Fiz. Então, ó. Tá vendo aqui? Eu quero que você faça isso aqui. Olha lá. Que você dê essa voltinha, traga aqui no meio, desse jeitinho aqui. Aqui você pode escolher se você vai colocar a fita dupla face, se você vai colocar o alfinete. Eu não aconselho você a colocar cola, não, tá? Cola quente, não. Mas de silicone ou pega mil também dá. Esse primeiro aqui eu vou fazer com o alfinete pra vocês verem, ó. Agora eu vou pegar o outro lado fazendo um infinito e vou trazer aqui. Ó. Centralizando. E vou deixar o alfinete. Lili, mas por que você dá duas enfiadas pra eu não andar? Ela fica desse formato aqui. Agora nós vamos pegar aqui, vou sobrepor sobre esse. Ficando dessa forma aqui. Aí eu vou descer. Vai ficar direitinho, tá vendo? Tá vendo, ó. Retinho. Com esses pontos aqui. Gente, se você seguir essas instruções aqui, não tem como o seu botique dar errado, tá? Então, vamos lá alinhavar junto, ó. Um. Pausa vídeo. Volta, se ficar na dúvida. Presta bem atenção nos detalhes, porque marcação, eu alinhava, ele é o que soma no laço. Então, ó. Um. Eu peguei de baixo, porque a parte de baixo é a de cima. Dois. Vou dar a mesma distância, vocês vão ver, ó. Três. Quatro. Cinco. Peraí, ó. Cinco. Seis. Peraí, que agarrou o anel. Ficou assim. E aqui ficou assim. Agora, eu vou pegar, eu vou tirar os dois alfinetes que estão aqui, me dando apoio. Gente, vou puxar. Ó. Vou, ali, ó. Ele já vem certinho alinhado, tá? Agora, eu vou voltar com a linha. Por que que eu volto? Pra ficar um ponto invisível e pra linha não rodar. Olha como ele já sai. Viu? Maravilhoso. Se você seguir essas dicas, não tem. Ah, Lili, mas eu não consegue. Consegue sim. Se eu consigo, você consegue. É só você prestar bem atenção nos detalhes que não vai ter erro, gente. Não vai ter mesmo. Vou fazer os outros dois com você, tá? mas fazendo o acabamento no meio, te dando as opções pra você ver qual que você acha melhor. Agora, eu vou usar a cola Pegamil, porque meus filhos acabaram com a cola muito fácil. Nem vi, gente. Vou te falar, não adianta. Por mais que fale, ó, selar as pontinhas. Vou usar silicone. Vamos lá. Vou pegar aqui, marcar. Agora, eu dobro no meio, ó. Essa parte tá assim. Eu vou dobrar pra cá. Tem que seguir a marcação quando faz esse aqui, tá? A fita só vai ao meio. Se você for na ponta, vai dar diferença de tamanho. Dessa forma aqui, não tem como dar aí, ó. Então, ó, marquei aqui. Agora, eu vou pegar essa ponta e vou fazer essa marcação aqui. Prontinho. Ó, vou novamente, isso aqui é o meio, isso aqui é uma das pontas. Vou trazer aqui. Só que, eu vou passar agora a cola aqui pra facilitar. então, vou usar a cola de silicone, tá? Uma gotinha de nada, gente, só pra dar apoio. Ó, não precisa lambuzar, não. Tá ali, ó. Esparei dessa forma aqui. Agora, eu vou pegar aqui, vou trazer ao meio, aqui, tá? ou mesmo você vai fazer com a cola dupla face, tá? Com a fita dupla face. É só você botar uma fitinha de um lado, uma fitinha do outro, uma fitinha assim, aqui no meio mesmo. Eu queria ter fita pra mostrar a vocês, mas eu vou ver se eu consigo aqui. Ó, é só você pegar um pedacinho de fita, colar bem no meio aqui, por baixo, e você cortar aqui. Aí, depois você traz uma ponta e traz outra, porque eu não tenho a fita. Mas, eu vou fazer um novo pra mostrar pra vocês. É que eu só vi agora que eu não tinha. Então, ó, voltando. A cola de silicone tá ali, vou trazer, sobrepondo, aqui, ó. Ficou pontinha com pontinha. Eu não deixo ultrapassar essa parte de dentro. E agora, eu vou pra alinhava, ó. O bom da cola, que ele facilita de você fazer isso aqui. Quer ver, ó? Você segura aqui, olha lá, arrumando direitinho. Aí, você faz assim, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Já fecha na agulha mesmo, na agulha já volta. Essa linha aqui, eu vou cortar. Porém, o próximo, eu não corto, tá? Eu finalizo depois, unindo eles. Ó, voltei. Ali, ó. e ele já sai certinho. Agora, eu vou fazer o último, acelerando. com essa linha aqui, ali, dessa forma. Agora, eu vou encaixar aqui, certinho, olha lá, o alinhavo, deixando o alinhavo bem retinho, e vou voltar, gente, por dentro de todas, do alinhavo, olha lá. Eu quero que ele fique bem retinho, bem firme, esse acabamento aqui, ó. Então, ó, voltando, prontinho, olha lá, uniu, olha que lindo, e ele já encaixa, agora, perfeito ali. Ficou, aquele desenho mesmo, de flor, tá? Só que agora, eu corto, e o laço de cima, nós vamos fazer, vamos unir, com a cola quente, tá? Vou passar uma gotinha, de cola quente, aqui, e venho com o laço, e faço esse encaixe, do miolo. Depois que eu encaixo, o miolo, venho com a pontinha, aqui, e aqui, ali, aqui, e aqui. Ok. Agora, vou adaptar ele, na meia, pra gente fazer, o bordado, tá? Chuva de pérola, que não é difícil, de fazer. Então, ó, agora, eu venho, com a meia, vou colocar na posição, correta, prontinho. Aí, eu venho, com a cola, e a fita número 2, eu vou fazer isso aqui, vou dar a volta, tá? Apertando, e arrumando, gente, pra não virar a fita ali, ó. Então, ó, dei a primeira, vou dar uma ajeitada, ó, agora, eu vou pra segunda, eu não passo cola, tá? Só lá atrás, no final, por causa da chuva de pérola, que eu vou costurar. Então, ó, cheguei aqui, eu vou cortar, vou dar uma selada, vou passar um pouquinho de cola quente, só aqui embaixo, agora, eu pego, passo mais um pouquinho de cola quente, aqui, ó, pouquinho a coisa, aí eu venho com essa etiquetinha pequena, delicada, que é da C Republic, você vai pegar o link dos meninos na descrição do vídeo, tá? E, prontinho, gente, olha que lindo, vou dar uma arrumada ali, ó, dessa forma, e ele fica maravilhoso, tá vendo? Eu amo esse lacinho, tá? E agora, nós vamos trabalhar com a chuva de pérola. E, pra isso, eu vou pegar um pedaço de nylon, vou colocar na agulha, tá? Então, prontinho, vou cortar aqui, vou dar um nozinho, dois, tirar o excesso, tentar mostrar pra vocês, tá? Eu só trabalho com um fio do Nairo, tá? A linha fica dobrada, porém, nós só vamos trabalhar com um fio. Agora, eu pego aqui, ó, por dentro do laço, pro nó não ficar incomodando a cabecinha da criança, tá vendo? E vou puxar pra cá, ali, ó. Agora, eu vou voltar aqui na pontinha, vou dar um nozinho, ali, ó, passando o Nairo, agulha por dentro do Nairo, ali, ó. E vou puxar, prontinho, acabamento ali feito. Agora, nós vamos fazer o trabalho com a pérola, tá? Aqui, eu vou ir colocando conforme o tamanho da fita e como eu quero estar trabalhando. Então, eu vou colocar essa de três, essa de quatro, não, vou trabalhar com esse lilás, nem sei, deixa eu ver. Então, ó, essa de três, essa de quatro, e vou pegar esse amarelinho aqui, de três, ali, ó. Aí, você faz essa medida, vai ficar pouco. Aí, você coloca mais uma de três, pra começar. Tá? Como aqui a gente vai trabalhar com vários tamanhos, não dá pra ficar te dando a quantidade que vai estar colocando ali, ó. Ficou altinho, tá? Não tem problema, porque eu vou vir com o próximo agora, com menos, ó, uma de quatro, uma de três, e uma de três, ali, ó. aí, eu vou pegar aqui, eu enfiei aqui, eu trago pra cá a agulha, entro aqui, ó lá, por baixo, sai com a agulha por cima, e puxo. Agora, eu vou desvirar aqui, porque ela faz isso, às vezes, ela enrola ali, ó. Aí, você vai puxar, pra desenrolar, ó. pra ficar bem certinho aqui. Ali, ó. Agora, já viu que fechou? Ele completou. Ficou um mais altinho, mas o outro acabou fechando. Agora, eu vou, eu coloquei a quatro aqui. Então, eu vou pegar aqui, vou colocar um ponto de luz, dourado, aí, eu vou colocar uma pérola pequena, e outra pérola de três, tá? Aqui, eu tô trabalhando com duas pérolas de três, um ponto de luz. Esse ponto de luz é o, acho que é o cinco, tá, gente? Ó. É porque eu chego, abro, misturo tudo. Mas, você pode trabalhar com o tamanho que você desejar. Ó, botei desse ladinho. Agora, eu vou vir, ó, uma de quatro. Vou colocar uma, três verdinha. Ó. Uma de quatro. Vou pegar uma, cadê? Uma azulzinha. Vamos começar a colorir. E vou pegar uma, meio de laizinha. Ó, prontinho. Então, tá desse lado aqui, eu vou vir, para cá. Ó lá. Vou puxando, e observando bem, o nylon, para ficar bem fechadinho, ó. arrumar o ponto de luz, e ele começou a colorir, tá? Agora, eu vou pegar aqui, uma, de três. Deixa eu pegar aqui, uma rosinha, mais escuro. E, uma, amarelinha. Tá? vou trazer para cá, ó. Vamos arrumando, ó. Ele já está, ainda encaixando ali. Agora, eu vou colocar, uma, de, daqui, uma amarelinha aqui, ó. uma, uma de quatro, uma três, uma três, e outra três. Quero dar uma levantadinha. Aqui, eu quero que ele fique bem fofinho, altinho, tá? Então, ó, vou puxar cá atrás. Vou fazer isso aqui, ó lá. Eu gosto, quando ele dá uma preenchida, assim. Então, ó, vou ir fazendo isso, gente, brincando, assim, com a pérola, Quatro, três, e três. O bom de você fazer essa chuva de pérola aqui, que acaba que amplia, pra eu dar a opção pra mamãe trabalhar com outras cores também. Principalmente, quando a gente recebe aquelas fotos do vestido estampado, então. Então, ó. Agora, deixa eu pegar. Três. Agora, ó, três. E agora, aliás, três. Ponto de luz. Vou dar aqui um ponto de luz. E agora, a pérola, quatro. Quatro. Vou dar essa forma aqui, ó. Que lindo. Agora, eu vou dar uma acelerada. Ó, meninas. Aqui, ó, vou dar um nozinho, mostrar pra vocês, ó. Agora, eu volto aqui, e faço de novo, pra dar outro nozinho, tá? Puxo bem, e vou cortar em meio. E, tá prontinho, gente. Aí, você vai dar aquela arrumada, tá? E olha que coisa mais linda que fica. Lili, sugestão de preço, gente. Eu vendo essa tiarinha aqui, bordada, do jeito que ela tá aqui, é 18 reais, tá? Eu vendo do jeitinho que ela tá aqui, ó, a 18 reais. E tá maravilhoso. Tem um trabalhinho de pérola, tempo, tá? É econômico, porém, é muito linda, pra ser menos do que isso. Mas, vai, de cada região, o valor que você achar que, é o teu custo. E tá aqui, mais uma super dica pra vocês. Espero que vocês gostem, que vocês façam bastante. Ó, tô vindo com a coleção escolar, tá? Vão ser, 10 dias de vídeo. Não sei se serão um ou dois por dia. Mas, eu vou vir bem concentrada. Vai pegar aí pra essa semana. Então, você fica atento. Ativa o sininho. Se você não estiver recebendo notificação, desative e ativa de novo. Vai dando uma olhadinha. Fica atenta, que vai ter muita coisa bacana passando por aqui. Porque a intenção desse 2023, é a gente ser laceira e fazer valer ser laceira. Vou trazer uma dica também, pra vocês do atacado. Tô preparando com calma, tá? E, é, vendo a inteira. Alguns modelinhos que tá sendo sucesso por aqui. Então, ó, um beijo. Fiquem com Deus. Bastante produção, bastante inspiração, bastante força de vontade, bastante garra, perseverança, resistência, e sucesso. Sucesso. Pra cada uma de vocês. Tchau. Tchau.